Filma, beijo, enquanto pilotava por uma rua na Índia, um motoqueiro foi surpreendido por um touro, veja comigo, na ocasião o animal era guiado por uma mulher, só que essa mulher ela não conseguiu, volta aqui as informações, e assim que tiver a imagem, a gente vai ver o momento, que o touro vai pra cima do rapaz que está no veículo ali, veja só, aí ó, tá no ponto aí, aí ó, enquanto pilotava por uma rua, um motoqueiro foi surpreendido por esse touro, na ocasião o animal era guiado por uma mulher que não conseguiu segurá-lo, o animal desferiu uma cabeçada no homem em cima da moto, um caminhão passava pela rua no momento do incidente, com a cabeçada o homem caiu da moto, e quase foi esmagado pelo veículo longo, por sorte o motorista do caminhão, ele conseguiu frear a tempo, evitando uma tragédia, o motoqueiro se levantou, mas a moto dele ficou danificada, o touro fugiu, fugiu depois do touro, é, isso aí é criminoso foragido, né, esse aí é criminoso foragido, tem muitos com chifre na cabeça, é, não é só esse touro não, olha lá, ó, uma câmera de segurança registra o momento em que uma viatura da polícia...